O programa a seguir tem classificação indicativa livre. 110 mil mortos, 2 milhões de refugiados e 7 milhões de pessoas precisando de ajuda humanitária. Até agora, este é o saldo da Guerra Civil, iniciada há dois anos e meio na Síria durante a Primavera Árabe. Opositores do presidente Bachar Al-Assad dizem estar lutando por um país mais democrático. Já o governo sírio alega que está defendendo o país da atuação de terroristas que visam desestabilizar a Síria. O conflito já envolveu diversos países, como Rússia, Reino Unido, França e Estados Unidos. No final de agosto, um ataque químico matou cerca de 1.500 pessoas, quase 500 eram crianças. Apesar de não haver provas da autoria do ataque, os Estados Unidos declararam que essa foi a gota d'água. O Plural de hoje fala sobre a Guerra Civil na Síria. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o cônsul da Síria no Paraná e em Santa Catarina, Abdu Abadj, e com o professor de Relações Internacionais da Uni Curitiba e doutor em História pela UFPR, Andrew Trauman. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Plural. Nesse primeiro bloco, nós buscaremos entender um pouco da história da Síria e também dos aspectos políticos e sociais que contribuíram para o cenário de guerra que vemos hoje. Acompanhe. A Síria é um país que fica no sudoeste asiático. Tem cerca de 22 milhões de habitantes. Faz fronteiras com a Jordânia, Líbano, Iraque, Turquia e Israel. 92% do país tem como religião o islamismo e 5% o cristianismo. 55% da população mora em área urbana e 45% na área rural. A expectativa de vida é de 74 anos e o índice de analfabetismo é considerado mediano e a renda per capita anual do país é de US$ 1.830. A economia é diversificada, engloba a agricultura, a indústria e a produção de energia. Com a ascensão do islamismo, a Síria se tornou um dos principais focos da civilização árabe. Fez parte do Império Otomano até 1918, quando passou para o domínio francês. Tornou-se independente apenas em 1946. Em 1963, uma revolução popular leva o Partido Bah, árabe socialista, ao poder. O general Rafez al-Assad, pai do atual presidente Bashar al-Assad, assume o poder em 1970 e uma nova constituição é criada em 1973. Para o então presidente, o documento ajudaria a acelerar os passos para uma transformação socialista em diferentes campos. Com a morte de Rafez al-Assad em 2000, Bashar al-Assad assume o poder da Síria. Nos 13 anos de mandato de Bashar, enfrentou alguns protestos em prol da liberdade de expressão. Porém, em 2007, foi reeleito com 97% dos votos em um referendo. No começo de 2011, uma grande onda de protestos eclodiu em todo o mundo árabe. Na Síria, a mobilização social reivindicava a liberdade de imprensa, a garantia dos direitos humanos e uma nova legislação. Para conter as manifestações, as tropas do governo sírio avançaram sobre os revoltosos. Desde então, o conflito entre opositores e as tropas só se intensificou. A guerra civil já dura dois anos e meio. Consul, antes do começo da Síria, a gente pode dizer que o país era estável internamente? Antes desses conflitos que estavam acontecendo na Síria, podemos dizer com toda a segurança que o país era estável politicamente, economicamente. Eu visito a Síria desde 1979, já fui seis vezes para a Síria. E todas as vezes que visitei a Síria, eu percebi a Síria com a melhora de vida da população, da situação econômica, enfim, a estabilidade sempre reinou. E melhor do que a estabilidade na Síria, a segurança, porque foi realmente um dos lugares que eu visitei no mundo em que eu me senti mais seguro. E, Andrew, a gente viu na reportagem que o governo de Rafa Zalassar instaurou o socialismo. Que tipo de socialismo é esse? Esse socialismo que aconteceu na Síria? O Partido Baça é um partido que vai surgir de uma ideia de Michel Affleck. E, na verdade, uma coisa interessante sobre o Partido Baça é que ele tem ramificações. Existe o Partido Baça sírio e existe o Partido Baça iraquiano. E aí, o Partido Baça iraquiano, ele vai dizer que, na verdade, o Partido Baça sírio não é mais o mesmo que era no seu princípio, que ele teria abandonado, isso é o Palavra do Tarek Aziz, ex-número 2 do Saddam Hussein, que ele teria abandonado esse socialismo árabe preconizado pelo regime iraquiano e preconizado também por Michel Affleck. Esse socialismo árabe vem na esteira do pan-arabismo. Então, o que é o pan-arabismo? A ideia de união entre todos os países árabes, que foi, inclusive, tentada, houve a República Árabe unida entre 1958 e 1961, que foi a união entre a Síria e o Egito, e esse socialismo não é um socialismo nos moldes soviéticos, mas uma ideia de uma maior igualdade social, a ideia de um modelo mais voltado para os interesses do país. A Síria, então, ficou, durante toda a Guerra Fria, aliada à União Soviética, mesmo não sendo realmente um país socialista na palavra. Egito e Síria foram um país aliados com a União Soviética, inclusive, principalmente após a Guerra dos Seis Dias, quando os Estados Unidos vão se aproximar ainda mais de Israel, e aí você tem as posições muito bem delineadas. E eu gostaria também de ressaltar o papel do Gamal Abdel Nasser, o presidente egípcio, que também é o grande nome do nacionalismo árabe na região. Mas, então, só reiterando, não se trata, na verdade, de um socialismo leninista ou trotskista, mas apenas de um modelo de nacionalismo com um viés mais coletivista, digamos assim, da sociedade. E, Consul, qual que eram os interesses dessas alianças que a Síria fez nos últimos 40 anos? A Síria sempre propugnou por uma união de todos os países árabes, e muita gente diz pelo potencial petrolífero que tem o Oriente Médio de uma forma geral, que se os países árabes se unissem, ninguém, não existiria maior potência no mundo. E a Síria fez essa tentativa com o Egito em 1958. Infelizmente, não deu certo. Eu digo infelizmente porque poderia ter gerado uma situação bastante favorável para os países árabes. Em 1961, foi desfeita essa aliança com o Egito. Mas sempre foi um ideal do governo sírio, desde o tempo do presidente Hafez al-Assad, de unir todos os países árabes em torno de um ideal comum. E a religião, no meio desse debate, ela tem um papel preponderante? A religião é interessante. A gente percebe no mundo árabe, de uma forma geral, que a religião interfere na vida dos cidadãos, de uma forma geral. Principalmente nos países mais fechados, como a Arábia Saudita, Catar, Iêmen. E a Síria não. O governo da Síria é um país laico, era até agora, até estourarem esses conflitos, digamos assim. Mas a religião nunca interferiu na política, foi sempre... tem sido sempre um país laico. E cada um expressa o seu credo como entende que deva ser. O presidente Bachar sempre prestigiou os cristãos ortodoxos, que são a minoria na Síria, mas eles sempre foram prestigiados, ocupando cargos de primeiro escalão. E o respeito entre as religiões, principalmente a religião muçulmana, que é, como você falou, praticamente noventa e poucos por cento, noventa e dois por cento, eu diria. O respeito que eles têm pelas outras religiões não afetaram jamais o convívio de todas as correntes religiosas que vivem na Síria. Ok. Professor Andrew, a gente pode estabelecer uma origem para esses conflitos no Oriente Médio, no mundo árabe? Esses conflitos agora, recentes? Não, é a origem de todo esse contexto dos últimos cinquenta anos que a gente está falando aqui. Existe uma origem? Existe, existe uma origem muito clara, na verdade, a partir do Acordo Sykes-Picot, né, que é um acordo que vai ocorrer em 1916 entre França e Grã-Bretanha e que vai dividir o que restou, né, o Império Turco-Otomano, na verdade, entre órbitas de influência francesas e britânicas. Esse acordo, como eu disse, é feito antes do final da Primeira Guerra Mundial. Então, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos que tinham interesse especialmente nos postos de petróleo iraquianos, na região de Básra ali, eles vão se apossar do Iraque. Então, Iraque e Jordânia são todos os países com fronteiras artificiais, né. A França vai ficar com a Síria. A França, depois, a Síria vai se transformar, vai se dividir. Síria e Líbano, né, mas era apenas a chamada Grande Síria, né. E, a partir dessa divisão em que esses países vão sofrer com o colonialismo até a década de, meados da década de 1940, você tem todos os conflitos que são criados artificialmente, conflitos que não existiam antes e que vão acabar sendo criados e estimulados, na verdade, por esse nacionalismo. Inclusive, o conflito sírio-libanês é bem clássico, é um exemplo clássico de um conflito manipulado, de um conflito criado. Você cria o Líbano... Como que ele foi manipulado? Não, você cria o Líbano, que é um estado no qual você coloca quase metade da população cristã. Você tem sunitas e xiitas e você vai priorizar alguns cidadãos em detrimento de outros e você cria rivalidades onde essas rivalidades não existiam. Isso vai levar uma guerra civil no Líbano a partir de 1975. E, hoje, no Líbano, você tem, obrigatoriamente, o presidente tem que ser cristão, o primeiro-ministro muçulmano sunita e o porta-voz do parlamento muçulmano-xiita. Para você ter algum tipo de equilíbrio ali dentro do Líbano. Entendi. E essa situação que você mencionou culminou na guerra civil, nessas revoltas? Ou qual que é a relação que você estabelece? Não, a relação que eu faço é uma relação macro. Então, a gente tem a origem disso. Após a independência desses países, em 1945, 1946 e 1948, nós vamos ter a criação do Estado de Israel, que vai também levar a uma, digamos assim, uma desestabilização da região, uma vez que vai levar a uma criação de 700 mil refugiados palestinos. Nós vamos ter a guerra árabe-israelense em 1948, na qual Israel expande seu território, 55%, segundo a partilha da ONU, para 79%. Teremos outros conflitos árabe-israelenses ali, em 67, depois de 1973. E sempre vai haver uma polarização. Durante a Guerra Fim, a polarização dos países que são mais alinhados com a União Soviética e Israel, e os países do Golfo, é bom lembrar, alinhados com os Estados Unidos. Aquelas monarquias do Golfo, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes, sempre foram protegidos pelos Estados Unidos, por serem os maiores produtores mundiais de petróleo e tem um pacto com os norte-americanos para manter estável o preço do barril, não usar ele como arma. Quando ocorre a crise do petróleo em 73, a Arábia Saudita vai mudar a sua posição justamente porque os Estados Unidos vão apoiar Israel ostensivamente na Guerra do Yom Kippur. Então, a gente vai ter uma mudança de posição. Quem são os opositores do presidente Bachar Al-Assad? Qual está sendo a posição do governo sírio frente à guerra? As respostas no próximo bloco. Para entender a Guerra Civil que está acontecendo agora na Síria, nós temos que voltar ao começo de 2011, quando o Oriente Médio e o Norte da África foram tomados por grandes protestos. Tudo começou na Tunísia, mas logo se espalhou pelo Egito, Líbia, Argélia, Iêmen, Jordânia, dentre outros. Foi a chamada Primavera Árabe. Professor Andrew, por que a Primavera Árabe aconteceu agora, há 3, 4 anos? Se são ditaduras tão duradouras? Nós temos todo um contexto na região ali que vai ajudar a gente a entender isso. Durante muitos anos, esse discurso da democracia foi usado como uma máscara para a dominação daqueles povos. Mas, geralmente, inclusive se criaram teorias, Bernard Lewis é um autor britânico que vai exposar essa teoria, de que os árabes seriam incompatíveis com a democracia. Na cultura deles isso não caberia. E nós tivemos, por exemplo, em 2003, uma intervenção no Iraque, em nome da democracia. Eu acho que até uma contradição em termos, você impor a democracia pelas bombas, impor a democracia pela guerra. E esse é um movimento que vai surgir de uma forma espontânea na Tunísia, a partir de um fruteiro, de um quitandeiro, que vai se auto-imolar e vai levar a uma revolta. E você percebe como você tem uma luta por democracia espontânea, sem imposição de uma potência externa. Infelizmente, eu acho que a Tunísia talvez seja o único caso que tivesse sido bem sucedido nessa primavera. Porque todos os outros casos que nós tivemos não acabaram bem. A gente teve o Egito. O Egito foi um caso emblemático, mas que houve um retrocesso muito grande nos últimos dias. Porque o Mohamed Al-Mursi foi eleito. E quando houve o golpe militar recentemente no Egito, curiosamente, muita gente apoiou esse golpe, dizendo que era a vontade do povo, que obviamente não é verdade. Tanto é que o povo que votou no Mohamed Al-Mursi foi às ruas protestar contra isso. Então, como você pode falar numa democracia se, dois anos depois, uma parcela que não gosta daquele governo vai lá e dá um golpe, derruba e libertam o Rosi Mubarak e a todo o gabinete que o Rosi Mubarak está de volta ao governo. Então, algo assim bastante desapontador para quem esperava uma primavera. O caso da Síria é um caso diferente. Eu gosto de comparar o caso da Síria com o que aconteceu na Líbia. Então, você tem ali um grupo de rebeldes que tem uma agenda própria, que é não a democracia, que é tomar o poder. E esse grupo de rebeldes, ele é formado por egípcios, ele é formado por paquistaneses, ele é formado por sauditas, ele é formado por gente de várias partes do mundo, alguns comprometidos com a Al-Qaeda, por exemplo, esquerdistas, liberais, mercenários, nós temos de tudo um pouco ali. Mas eu acho que nós não podemos ser ingênuos de acreditar que é uma agenda democrática. Não tem nada a ver com a verdade o que está acontecendo. Entendi. E, Consul, como que o senhor analisa a resposta que o governo de Bachar Al-Assad deu a esses protestos? A resposta é uma resposta indignada, porque deu para ver, deu para sentir desde o início desses conflitos na Síria que, de fato, ela foi invadida. A guerra na Síria não é uma guerra civil, na verdade, é uma guerra de invasão. Invasão de tropas, de milícias, de tropas de mercenários, que estão sendo abastecidos de armamentos de última geração pelos Estados Unidos. E eles vêm usando esses armamentos de uma forma bastante ostensiva. E a única maneira que o presidente Bachar encontrou de se contrapor a isso é, de fato, resistir de todas as formas possíveis. É como se alguém invadisse a minha casa e eu fosse me defender e defender a minha família. É isso que ele está fazendo no Oriente Médio. Quer dizer, perdão, é isso que ele está fazendo na Síria. Pode ser que, eventualmente, no meio dos rebeldes, no meio desses que estão lutando contra o governo da Síria, tenha alguma parcela de insatisfeitos. Ninguém pode negar isso. Todo o país tem uma parcela da população insatisfeita. Mas eu diria que não deve passar de 10%. Ou seja, na minha avaliação, 90% dos que estão lutando dentro da Síria contra o governo do presidente Bachar, 90% é de mercenário regiamente pago pelos Estados Unidos e financiados também. Quer dizer, os armamentos são fornecidos pelos Estados Unidos, mas quem paga os Estados Unidos ou em espécie ou em petróleo, diga-se de passagem, é a Arábia Saudita e o Catar. Dois países árabes que estão traindo, evidentemente estão traindo a Síria. Na sua opinião, Consul, a imprensa, o noticiário, o jornalismo, está dando conta de explicar essa situação ou, na opinião do senhor, está faltando informação? A imprensa nossa, infelizmente, não tem mostrado à população, de uma forma geral, a verdade do que acontece na Síria. Eu fico sabendo pelos canais que eu acesso no meu consulado, os canais da Síria, pela internet que a gente acessa no consulado lá, a internet, os sites da Síria, que traduzem as notícias da Síria. E acho que a nossa imprensa, infelizmente, ela, pelo menos até pouco tempo atrás, ela era mais parcial. Dá a impressão que agora a imprensa se acordou para o que os americanos, para a violência, ou a atitude violenta que os americanos querem tomar com relação à Síria, que é uma invasão unilateral. Contra os preceitos da ONU, da Organização das Nações Unidas, e sabe-se também que a Rússia tem uma base naval no porto de Tartus, na Síria, que, evidentemente, ela usa como um entreposto comercial também. E sabe-se que os Estados Unidos querem tirar a Rússia do caminho, querem dominar de uma forma total, digamos assim, todo o mar Mediterrâneo. Então, essa é uma versão da história, que os americanos querem tirar a Rússia de dentro do mar Mediterrâneo para ter o domínio total dessa situação estratégica, dessa posição estratégica que eles já ocupam dentro do mar Mediterrâneo, mas não querem mais que tenha nenhum outro país, digamos assim, usando dessa prerrogativa lá dentro do mar Mediterrâneo, que, no caso, é a Rússia. E a Rússia, claro, não se conforma em sair. A Rússia vai lutar com unhas e dentes para que os Estados não os tirem lá de dentro do Oriente Médio. Tá certo. Já a gente volta a conversar sobre esse assunto. A comunidade árabe do Paraná é uma das maiores do Brasil. Muitos sírios que moram aqui têm familiares na Síria. É o caso de Gassan. Acompanhe a reportagem de Gabriela Broliani. Gassan Youssef nasceu na Síria e chegou ao Brasil com 14 anos. Eu venho, meu pai já estava aqui seis meses antes de mim. Eu tinha meus primos, parentes, que estavam aqui. Ficou minha família, ficou minha mãe e sete irmãos que ficaram na Síria. Eu venho com 14 anos para o Brasil. Ficou um irmão, meu que não vem. Vem todos meus irmãos, minha mãe. Minha mãe, inclusive, faleceu aqui em 90. Ficou um irmão que não vem andando no Brasil. Todos vieram aqui. Alguns voltaram e outros ficaram aqui do norte. Ficou no Brasil. Mas uma parte da família do empresário voltou para o país de origem. Hoje eu vivo bem. Onde, como eu falei, é o nosso, onde a gente mora, nas aldeias, não temos nada. Graças a Deus, até agora não atingiram, não chegou nem os rebeldes ainda perto das aldeias. Mesmo estando no Brasil, Gassan tem contato com a família pelo telefone e tem acesso à imprensa síria. Assim, ele fica sabendo de histórias de muito sofrimento. Eu tenho umas histórias que eu não vi na minha escola. Eu escuto, por exemplo, isso é a Síria que está acontecendo lá. Eles matam, matam em massa, em 60, 70, 50 pessoas. O último dos que fica sabendo é que eles tiram o coração, o ser humano vivo, e comem o coração do ser humano vivo. Estubra as mulheres, meninas, mata as crianças. Tudo que está na frente deles mata. Eles não têm braile. E o maior problema é que o Sírios não tem certeza de como tudo isso começou. Eles querem a riqueza dela. Segundo, que foi descoberto um petróleo novo, gás natural. O que eles querem, ninguém sabe ainda. Ninguém sabe por que eles estão lá para adornar o governo. Até eles não sabem por que estão lá. Porque eles estão cumprados através dos nossos vizinhos, países como Árabe Saudita, Cátar e pela Europa e Estados Unidos. Eles são pagos, mencionados para ir lá na Síria, faz guerra e faz trago em matar o povo sírio. Sírios como o Gassã costumam frequentar a Igreja Ortodoxa de São Jorge. Aqui é reunida a maior comunidade síria cristã ortodoxa de Curitiba, com cerca de 2.500 pessoas. Com tanta gente assim, muitos relatos lá da Síria chegam aqui até o Padre Jorge, que é o primeiro padre não árabe da Igreja Ortodoxa e que já está no ofício há seis anos. Padre, eu gostaria de saber como é a situação das pessoas de lá. O que elas contam? Então, Gabriela, todos os relatos que nos vêm de lá, de todos os nossos paroquianos, os que estão lá, ou que estão em viagem, de paroquianos nossos que estão visitando parentes lá na Síria, preocupados com a situação, com a guerra, levar ajuda, querem olhar como é que estão. Os seus familiares, os relatos não são muito agradáveis. A situação lá não está séria, está complicada. E nós só acreditamos que com muita paz, muito diálogo, muita oração, possa ser resolvida as coisas. Os relatos não são muito bons, como o Padre disse antes. Os relatos são de muita escassez de comida, os alimentos cresceram muito de preço, gasolina, bens diários, como pão, chimarrão. O árabe gosta muito de tomar mate, toma muito mate, que é o nosso chimarrão aqui do Brasil. Todas as coisas se tornaram muito caras, estão muito escassas e muito difíceis. Então, o dia a dia das pessoas se tornaram muito complicadas. Ele é casado com uma mulher síria e vive na pele as aflições dos conflitos. Então, a gente vive também o dia a dia dessa angústia, dessa preocupação. Eu tenho o meu sogro, minha sogra, os meus cunhados estão na Síria hoje em dia. Mas todos os dias a gente consegue falar via telefone com eles. Graças a Deus, esse meio de contato a gente tem, ou pelo Skype, enfim. Os meios de contato ainda estão fáceis para falar com a Síria. Garçã também não esconde o medo de um possível ataque dos Estados Unidos. Sempre tem medo, porque se acontecer um bombardeio de uma potência mundial na Síria, matar o meu povo, claro que tem medo. Medos sempre a gente tem, não vou dizer que não. Mas ele acredita que o governo americano não vai invadir a Síria. Eu acho que esse ataque não vai ser. E se vai ser esse ataque, vai dar um problema para o Oriente Médio total. Vai acender um fogo no corpo pérsico, na Israel, na Síria. No Oriente Médio Geral. Até porque Garçã garante que a comunidade síria está do lado do presidente. Dou certeza absoluta. Absoluta. 75 a 80% do povo sírio está com governo. Contra a possibilidade de invasão, a comunidade síria curitibana está organizando uma manifestação no centro da cidade e espera reunir muita gente. Nós queremos, nós temos contra a invasão da Síria, forças estrangeiras. Nós estamos, a manifestação vai ser assim, não aceitamos forças invadir a Síria. Não queremos americanos, não queremos francês, não queremos inglês, não queremos saudita, não queremos catar, não queremos ninguém. Consul, existem muitos outros sírios nessa mesma situação? Eu posso dizer que a maioria dos sírios que se encontram aqui em Curitiba tem parentes lá na Síria e amigos também. Eu mesmo tenho ainda, 20% da minha família se encontra na Síria ainda. Na cidade de Alepo, uma das mais antigas do mundo. Esses parentes já perderam três lojas e duas indústrias de roupas. Essas lojas foram incendiadas pelos mercenários, foram incendiadas. Eles levaram a mercadoria toda para a Turquia, para abrir negócios para eles na Turquia, o que aconteceu também com as fábricas. Levaram o maquinário para a Turquia, que a Turquia hoje está contra a Síria também. Então, está permitindo que os mercenários façam esse tipo de, digamos assim, esse tipo de trabalho, entre aspas. E tudo que eles conseguem levar, ou a maioria do que eles conseguem tirar ou roubar da Síria, eles levam lá para a Turquia, que tem uma fronteira muito extensa com a Síria, uma fronteira de aproximadamente, eu imagino, uns 800 quilômetros. E por ali estão entrando mercenários, armamento também. E tem muita gente pensando em sair da Síria? Tem muita gente pensando nisso aí. Eu não sei exatamente hoje que porcentagem seria desse pessoal, mas são os que não têm muita coisa para perder, digamos assim, pessoas de uma classe um pouco menos privilegiada, que estão fugindo de lá porque não têm mais o que fazer. As sanções econômicas também estão prejudicando demais o povo sírio. O turismo se acabou, os monumentos históricos que a Síria tem, que são os mais belos que eu visitei na minha vida. Ontem, ontem invadiram uma aldeia chamada Malula, professor Andréu. Malula é uma aldeia de aproximadamente 8, 10 mil habitantes, aonde até hoje é o maior aglomerado de pessoas que ainda fala o aramaico, a língua de Jesus Cristo. Ontem, rebeldes invadiram essa aldeia e destruíram uma parte da riqueza histórica que ela tem. Infelizmente, a verdade tem que ser dita. E, Andrew, a gente viu que uma manifestação está sendo organizada aqui para Curitiba contra a invasão de qualquer país exterior à Síria. Como que você enxerga essa mobilização? A gente tem que ter em mente o seguinte, existe um receio muito grande dessa intervenção norte-americana. É uma intervenção norte-americana, não é uma intervenção da ONU, porque não terá o aval da ONU essa intervenção, até porque a Rússia já anunciou o seu veto. Eu vejo essa reação como uma demonstração de que, realmente, a maior parte da população síria apoia o regime. Aliás, isso é bastante constrangedor para Barack Obama ter que omitir isso do seu público, dos seus eleitores, de que Bashar al-Assad protege os cristãos na Síria. Tem duas coisas que é muito constrangedor para ele ter que omitir isso, esse apoio dos cristãos, e ele ter que omitir também que esses rebeldes sírios, entre eles, está a Al-Qaeda, e que os Estados Unidos estariam se aliando à Al-Qaeda, que, desde a chamada Guerra ao Terror, em 2001, tem sido o maior inimigo norte-americano, e que os Estados Unidos vão ter que se aliar a eles para combater o regime de Bashar al-Assad. É uma situação bastante complicada, eu acho válido, assim, qualquer tipo de manifestação, mas eu não sou muito otimista, não. Eu acredito que vai haver intervenção norte-americana, sim. Tá certo. Então, já a gente volta a conversar. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a relação dos Estados Unidos e da ONU com a Guerra Civil da Síria. Não saia daí! No final de agosto, um ataque químico matou cerca de 1.500 pessoas na Síria. A tragédia movimentou ainda mais o debate sobre a Guerra Civil. O Senado norte-americano já deu sinal verde para um ataque militar dos Estados Unidos na Síria. O presidente Bashar al-Assad declarou que qualquer intervenção exterior pode desencadear uma guerra regional. E o vice-ministro sírio de Relações Exteriores afirmou que, mesmo com uma terceira guerra mundial, a Síria não vai ceder. Professor Andrew, por que esse interesse dos Estados Unidos em atacar a Síria, nesse momento? Bom, temos que falar sobre a questão do ataque químico, que é algo que não se sabe a autoria, não se tem comprovado quem foi a autoria. Nós podemos elaborar algumas hipóteses aqui. Era um dia no qual os inspetores da ONU estavam presentes. Portanto, não teria muita lógica que o governo tivesse efetuado esses ataques, justamente no dia em que o governo estava sendo justamente fiscalizado, se ele possuía armas químicas ou não. Aqueles que são a favor da posição norte-americana dizem que, no Oriente Médio isso não importa, foi uma demonstração de força, digamos assim, do Bashar al-Assad, que ele pode realmente ter feito isso, para demonstrar que ele não se importa com o que a ONU pensa ou com o que os Estados Unidos pensam. Por outro lado, nós temos a posição de que pode ter sido um ataque dos rebeldes, justamente para forjar uma intervenção norte-americana, já que a guerra vem se arrastando há dois anos e meio, a única maneira de você trazer realmente os Estados Unidos para essa guerra seria com a questão das armas químicas. Por quê? Porque Barack Obama tem visto o seu prestígio decair muito no Oriente Médio. Ele tem sido visto como um presidente fraco, um presidente que, por exemplo, apoiou o Mursi no Egito, depois o Mursi caiu e ele nada fez. Um presidente que foi repreendido publicamente pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quando ele fez um discurso dizendo que deveria ser criado um Estado palestino nas fronteiras de 67. E Benjamin Netanyahu praticamente o chamou de ignorante, de não conhecer a situação da região, que a situação de hoje é completamente diferente, etc. Então, o Obama está tentando demonstrar força, uma forma de dizer, olha, ataques químicos não serão tolerados, se eu permitir que haja um ataque químico ali, todos os outros países da região, os inimigos dos Estados Unidos, vão poder, pensam que vão poder usar também esses ataques. Mas eu gostaria de enfatizar que a chave para você entender essa questão é o Irã. Bachar Al-Assad estava vencendo a guerra. Ele tem o apoio da população e ele estava indo bem, já não parecia mais um risco de, digamos assim, que o pior já havia passado da guerra. E na visão norte-americana, uma vitória de Bachar Al-Assad é uma vitória do Irã. Porque existe uma aliança entre o regime sírio, o regime iraniano e o Hezbollah no Íbano. Entendi. Certo? Professor Leandro, por que os Estados Unidos sempre tentam tomar a frente desses debates, tentam solucionar? Qual é a relação? Eles se colocam como os World Cops, a polícia mundial já desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando é criada a ONU. E antes, na verdade, de Theodore Roosevelt, que eles se colocavam como aqueles. Nós vamos defender nossos interesses onde quer que eles estejam. Qual é o interesse dos Estados Unidos ali? Nós temos o programa nuclear iraniano, que é algo que preocupa bastante os Estados Unidos. Nós temos a questão do Hezbollah com Israel, ali na fronteira do Líbano. E eu costumo considerar esse conflito como uma guerra de procuração. Uma guerra de procuração. A guerra não é, na verdade, o acontecido. Essa guerra é uma forma de você interromper a relação entre o Irã e o Hezbollah. Sendo que o Irã tem essa aliança com o Bachar Al-Assad. O Bachar Al-Assad é um alauíta. Os alauíta são uma seita que fazem parte do xiísmo, que é a religião predominante no Irã. E o Ayatollah Khomeini, que é o grande líder da Revolução Islâmica iraniana, ele foi um dos primeiros que reconheceu os alauítas como legítimos xiítas. Que haviam alguns xiítas que diziam que os alauítas não eram muçulmanos ou coisa do tipo. E ele reconhece ostensivamente isso. Existe uma aliança entre esses dois países já há um bom tempo. E, Consul, como que o senhor analisa a possibilidade dessa guerra se expandir? Depois, ou mesmo sem um possível ataque dos Estados Unidos, mas principalmente se houver o ataque? Bem, eu acho que é muito importante que se diga, meu caro entrevistador, que o presidente da Síria é médico. O presidente Bachar Al-Assad é médico, eleito por um parlamento de 250 deputados, referendado pelo povo sírio e por todos os imigrantes ao redor do mundo. Fizemos eleição aqui em Curitiba. Ele foi também referendado com 97% dos sírios que residem aqui em Curitiba. E é médico, com três anos de pós-graduação em Londres. É uma pessoa de altíssimo nível. Estão subestimando a cultura e o preparo do presidente da Síria, principalmente os Estados Unidos. É um homem altamente preparado. Nunca discriminou ninguém, nenhum tipo de religião, nenhum tipo de povo. E acontece que os americanos querem tirar, porque querem tirar, como o professor Andrew falou, para cortar esse cordão umbilical entre Irã, talvez entre Irã e o Hezbollah no Líbano. Eu acho que mesmo que a Síria, apesar de que a Síria não vai, já disse, o presidente Bachar já disse que não vai deixar o poder e não vai deixar mesmo, é possível que o conflito se estenda pelo, que extrapole o Oriente Médio. Que vire um conflito, se não uma terceira guerra mundial, mas um conflito de proporções generalizadas. Consul, voltando ao que você falou no começo dessa resposta, da aprovação e da popularidade do presidente Bachar Al-Assad. A mídia às vezes trata ele como um ditador, geralmente trata. Como que o senhor enxerga essa afirmação? Eu prefiro a definição da Wikipédia, que diz que a Síria é uma república parlamentar de chefe de Estado forte. República parlamentar com chefe de Estado forte. Quer dizer, ele realmente se impõe, ele sabe se impor como autoridade. Por isso que eu disse no início também que foi o país, de todos os que eu visitei no mundo, e já conheço os principais países do mundo, foi o que eu mais me senti seguro até hoje. E qual que é a diferença disso que o senhor falou para uma ditadura? Ditadura, por exemplo, eu considero até os Estados Unidos uma semiditadura, porque lá nos Estados Unidos eles não têm liberdade de imprensa. As grandes redes americanas, CNN, Fox News, CBS, ABC, NBC, eles não podem dizer o que querem. Eles dependem da aprovação do Departamento do Estado americano. O presidente Obama disse que ia fechar a prisão de Guantanamo, onde se praticam as torturas mais escabrosas do mundo. Não conseguiu fechar. Quer dizer, isso para mim não é uma democracia. Tem alguma, essa democracia tem alguma coisa estranha por trás. Está certo. Andrew, a atuação da ONU tem sido bastante questionada durante a guerra civil na Síria. Como que você analisa a atuação dela? A gente tem que entender isso como o funcionamento do Conselho de Segurança. Porque você precisa levar essa resolução ao Conselho de Segurança, já foram feitas várias, mas sempre há o veto da Rússia. Então a Rússia veta essa resolução de intervenção da ONU na Síria, porque nós temos vários motivos. Existe uma aliança da Síria-Rússia desde os tempos da União Soviética. Como o cônsul já mencionou, existe uma base militar da Rússia, ali dentro da Síria. Existe uma comunidade russa na Síria também. E existe uma identificação devido ao fato da existência de uma numerosa comunidade de cristãos ortodoxos. Então os mesmos cristãos ortodoxos que existem na Síria são a mesma linha da Rússia. Então existe o interesse da Rússia também em proteger essa comunidade e apoiar o Bashar al-Assad. E também a leitura que a Rússia faz dessa situação dos rebeldes, eles identificam muito com o que eles enfrentam na Chechênia. Eles identificam muito com a situação dos rebeldes chechenos, com a situação que o Bashar al-Assad está enfrentando nesse momento. Eu acredito que a intervenção, uma intervenção da ONU, uma intervenção, digamos assim, entre aspas, mais neutra, seria o melhor para uma, talvez um acordo que pudesse ocorrer. Mas, em responder a sua pergunta, eu não acho que a ONU esteja sendo omissa. Eu acho que o problema é esse veto russo estar impedindo. E os Estados Unidos é o país que tem o poder de ir para a guerra com veto ou sem veto, com ONU ou sem ONU. Entendi. E para o senhor, como se essa intervenção da ONU precisa ser feita? Seria boa? Para mim, meu caro entrevistador Vinícius, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos contra o que prescrevia a ONU, contra a averiguação que a ONU fez com relação a armas de destruição em massa. Essa situação que os americanos criaram, acho que, de fato, deixou uma dose de, digamos, de descrédito do mundo com relação à ONU. Abriu um precedente, né? Abriu um precedente muito sério. E, de lá para cá, a ONU tem sido um pouco claudicante nessas situações. De fato, hoje ela não pode fazer nada porque a Rússia e a China estão contra a invasão da Síria. Mas, mesmo que a ONU, e isso os americanos já comentaram, mesmo que a ONU seja contra, decida, decidisse com o voto da Rússia e da China, que nenhum país do mundo deve invadir a Síria, provavelmente os Estados Unidos iriam contra a decisão da ONU. Então, eu acho que os americanos desmoralizaram a ONU. A ONU, infelizmente, hoje é mais luta, digamos assim, pelos direitos humanos, é uma entidade que faz filantropia pelo mundo afora, incentiva a cultura, sem dúvida nenhuma, mas, em matéria de decisão política, eu acho que a ONU está devendo para o mundo. Entendi. E, Consul, agora para as considerações finais, eu gostaria que você dissesse o que você espera para as próximas horas e para os próximos dias desse conflito na Síria. Eu espero, principalmente, que os americanos não comentam a insanidade de invadir a Síria, que eu acho que realmente seria uma loucura, seria um ato insano por parte do governo americano. Consequentemente, espero também que acabe essa situação de insegurança em todo o Oriente Médio e que o mundo possa respirar um pouco mais aliviado diante da perspectiva de uma paz mundial, uma nova paz mundial. Está certo. E para você, professor, o que você espera que vai acontecer nos próximos dias e meses? Como eu já havia dito anteriormente, eu não sou muito otimista. Eu acho que vai haver intervenção, sim. Acho que parece que isso já está mais ou menos decidido. Infelizmente, os tambores de guerra já estão rufando. E vamos ver o que vai acontecer daqui por diante. Nós temos alguns cenários que podem se formar, pode se tornar uma guerra generalizada. Pode, pode haver, embora a Obama tenha declarado que é apenas uma operação sem entrada de tropas, bombardeio, há posições estratégicas do governo, apenas como uma espécie de aviso, digamos assim. Não se tornar uma guerra como a guerra do Iraque ou como a guerra do Afeganistão. O que pode acontecer? Pode ser que o presidente Bashar al-Assad reaja e se torne realmente, a guerra possa extrapolar os limites da Síria e atingir o Líbano e atingir outros países da região. Como também pode ser que não haja uma reação imediata do governo. E o governo de Bashar al-Assad leve essa, mostre as imagens ao mundo dessa destruição norte-americana e, juntamente com a Rússia, tente alcançar uma solução no âmbito da ONU. Nós temos vários cenários que podem se formar aí, mas eu não acredito que um ataque nesse momento possa ser evitado. Está certo. Então, muito obrigado pela contribuição na análise desse cenário. Obrigado pela participação. O Plural de hoje termina aqui, mas se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site. A UFPR TV também está nas redes sociais. Até a semana que vem.